Remédios para a onicomicose nas mãos e nos pés. Os remédios para a onicomicose nas mãos e nos pés são bastante populares. No entanto, eles são eficazes. Hoje, queremos esclarecer esta dúvida. Relataremos o que os especialistas dizem e como tratar essa infecção causada por fungos. Os remédios para a onicomicose nas mãos e nos pés são muito procurados. Esta condição, caracterizada por causar uma descoloração branca ou amarelada, além de prurido e outros desconfortos nas unhas, representam um terço das infecções fúngicas da pele. De acordo com informações publicadas no jornal Afinfangi, a infecção é causada por fungos dermatófitos, cuja natureza arraigada na placa mundial dificulta o tratamento. Portanto, geralmente é uma condição difícil de eliminar, e cujos sintomas tendem a reaparecer com o tempo. Vamos ver a seguir o que se sabe sobre o tema até o momento. A onicomicose é uma infecção fúngica localizada nas unhas das mãos e dos pés. No entanto, estes últimos costumam ser os mais afetados. Conforme explicado pela Academia Americana de Dermatologia, condições quentes e úmidas, como ambientes de piscinas ou vestiários públicos, levam à infecção. Além disso, ela também está relacionada à falta de higiene, sudoreza e calçados fechados, ou a qualquer situação que exponha as unhas à umidade por um longo período de tempo. Seus sintomas incluem Manchas brancas ou mudança na cor das unhas Espeçamento das unhas Unhas quebradiças que se desfazem e se elevam do dedo Unhas irregulares Prurido e mau cheiro, em alguns casos A maioria dos casos, é leve e não afeta nada além da aparência. No entanto, quando a infecção é complicada, pode ser dolorosa para a pessoa e causar danos irreversíveis às unhas. É também uma infecção que exige cuidados em pacientes diabéticos, ou com doenças que comprometem o sistema imunológico. Nesses pacientes, o atendimento médico é importante, pois qualquer lesão nos pés, incluindo essas infecções, pode levar a complicações graves devido à resposta imune e a problemas circulatórios que eles sofrem. Os remédios para a onicomicose nas mãos e nos pés funcionam Uma grande variedade de remédios para a onicomicose tem sido descrita na literatura popular. No entanto, seu uso ainda é questionado por especialistas. No estudo do jornal Afinfangi, foram relatadas opções, como o óleo da árvore do chá, e a planta conhecida como a geratim pichinxensis, que mostraram ter atividade antifúngica. Outras substâncias, como o própolis e o viosicvaporubia, também tiveram efeitos interessantes contra a onicomicose em alguns estudos piloto. De qualquer forma, os resultados não são conclusivos, e são necessárias mais pesquisas, para determinar a eficácia desse tipo de tratamento. Apesar disso, seu uso como tratamento complementar é aceitável, pois não demonstraram efeitos adversos relevantes no ser humano, o que sugere que podem ser seguros e toleráveis. Obviamente, na medida do possível, eles devem ser usados em conjunto com o tratamento médico. Remédios farmacológicos para a onicomicose Até agora, os remédios mais amplamente aceitos para o tratamento da onicomicose, são os de natureza farmacológica, embora ainda sejam objeto de pesquisa. Coincidindo com uma publicação no Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, essas opções terapêuticas estão disponíveis como agentes tópicos e orais. Os agentes tópicos incluem formulações de laca, com 5% de amorofina e 8% de ciclopiroques. Cremes, póes e outros produtos tópicos, não costumam ser tão eficazes, porque não penetram tão facilmente na pele. Enquanto isso, o tratamento oral pode incluir griseufovina, terminafina, eitraconazol e cetoconazol. Estes requerem um período de uso mais longo, e envolvem um risco maior de efeitos colaterais, como dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais e erupções cutâneas, entre outros. Portanto, sua dose e tempo de administração, devem ser sugeridos diretamente pelo profissional. O ponto a considerar, é que ambas as opções, devem ser usadas de forma consistente para obter resultados. Caso contrário, a infecção provavelmente persistirá e piorará. O que mais pode ajudar contra a onicomicose? Diante de um problema como a onicomicose, é importante consultar um dermatologista, para receber um diagnóstico preciso, e obter o tratamento apropriado para o seu caso em particular. Além disso, algumas medidas simples de autocuidado também podem ser aplicadas, como optar por calçados ventilhados, secar bem os pés, e usar chinelos em áreas molhadas, como piscinas, chuveiros e vestiários.